Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber o meu vídeo, agora que é verdade. Nossa mãe. Agora que é verdade, minha tia foi se arrumar, agora eu vou gravar ela. Uhul! Vou gravar ela. Daqui a pouco. Ela tá dando o olho... Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Ai, 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 ai Tchau, tchau.